Pessoal, sobre a polêmica do vídeo da ideia, é o seguinte pessoal, essa ideia eu vendi ela nova para o cliente e eu conheço o cliente há mais de 10 anos, então eu sei o perfil de uso dele, eu sei que a quilometragem não é adulterada, portanto eu sei que o carro realmente tem 30 mil quilômetros, mas vocês confiam de Deus e do mundo, então não adianta eu falar nada para vocês, que vocês não vão acreditar, mas olha aqui os pedais do carro sem desgaste nenhum, não tem desgaste nenhum no volante, desgaste no banco, aqui normalmente raspa na hora de entrar, banco também, esse carro ele realmente está com 30 mil quilômetros, em relação a ele ter trocado os pneus, pessoal, pneu resseca, pneu começa a esfarelar com o tempo, pneu não é para durar o resto da vida, inclusive para a segurança da tua família, esse pneu aqui, ele está seco, esse é original, a roda é original, inclusive está arriscada, porque ele vem com quinta roda de estepe pessoal, quanto ao porta-malas, eu falei ontem 400 litros, mas na verdade são 380 litros, e é um porta-malas parrudo sim, então o carro realmente é zero, falar que não tem detalhe, o que ele tem de detalhe é picadinho de pedra aqui, outro picadinho de pedra aqui, tem mais picadinho de pedra aqui, mas não vai pintar o capô de um carro desse aqui que está novinho, por causa de picadinho de pedra, mas o carro realmente é íntegro, tem perícia cautelar de toda a parte de lataria, e atestando que a pintura é original, a gente fez parte estrutural do carro também, fez tudo, tudo, o carro é 000, outra dessa você não acha.